ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Filas em Iranduba, eleitores dormem no cartório eleitoral da cidade para fazer cadastro biométrico. Bebê prematuro, que usou máscara de oxigênio improvisada com garrafa PET em Jutaí, é transferido para Manaus. Dupla é presa por furtar fios elétricos da ponte Rio Negro. Falta de chuvas faz subir registros de incêndios florestais no estado. Novo aumento, comer feijão com arroz vai ficar mais caro. E ainda, a repercussão das manifestações a favor e contra o governador José Melo. Na Assembleia, a bancada do governo acusa a oposição de ter planejado o protesto. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Deputados discutiram hoje as manifestações de ontem contra e a favor do governador José Melo. O líder do governo na casa levantou a hipótese de armação no episódio em que um jovem jogou notas falsas de dinheiro no governador. No plenário da Assembleia não se falou sobre outro assunto. As bancadas de oposição e situação comentaram as manifestações da segunda-feira. Ontem, no fim da coletiva do governador, um manifestante jogou cópias de dinheiro. Para o líder do governo na casa, tudo não passou de uma farsa. A bancada do governo acusa o deputado José Ricardo de ter montado e ajudado o manifestante Hinaldo Conceição. A denúncia que nos chega também é que a cópia, aqueles papéis que foram jogados, foram tirados dentro do gabinete do deputado. Foi divulgado uma farsa engendrada, encomendada dentro do poder legislativo por um deputado. Isso é um fato muito grave. A acusação é feita com base nessas imagens. O manifestante chegou à Assembleia às 7h40 da manhã. Foi identificado no sistema e teria dito que iria ao gabinete do deputado José Ricardo. Ele aparece caminhando pelos corredores e entra em um gabinete. Depois volta acompanhado, com as mãos desocupadas, e segue para a área onde a coletiva foi realizada. A coletiva de imprensa foi nesse espaço aqui. Os jornalistas estavam de costas para aquelas duas câmeras de segurança ali. As imagens já foram analisadas e encaminhadas à polícia. As duas câmeras registraram toda a movimentação durante a coletiva. Para a bancada do governo, esse homem que aparece no canto direito do vídeo seria assessor do deputado José Ricardo. Ele avisa os colegas sobre algo, depois usa o celular e segundos depois as notas são jogadas. A bancada do governo estuda pedir à Corregedoria da Casa punição para o deputado José Ricardo por quebra de decoro parlamentar. As medidas cabíveis são as medidas que estão dentro da legalidade. Qualquer ação e qualquer defesa cabe à presidência da Assembleia, à mesa diretora, receber e dar a oportunidade de defesa. O deputado José Ricardo rebateu as acusações. Então, se assessores estavam lá circulando, isso é normal, como todos os outros gabinetes, de todos os parlamentares que estavam junto ali com o governador. Ele disse ainda que as manifestações a favor de José Melo também precisam ser investigadas. É bom verificar, fazer apurações de tudo, inclusive dos manifestantes que vieram aqui para o Melo. Porque foram muitos ônibus, muitos funcionários públicos que faltaram ao trabalho. E se for para verificar, é bom ver o custo, a despesa, o gasto que teve o governo, o dinheiro público, para as pessoas virem se manifestar. O manifestante Hinaldo de Castro Conceição, que jogou as notas falsas, é ligado ao PT e participante do movimento Levante Popular da Juventude. Em Iranduba, eleitores enfrentam fila para fazer o cadastro biométrico. Muitos ribeirinhos viajam horas e dormem em frente ao cartório do município para conseguir atendimento. Muita gente diz que fila é questão cultural do brasileiro. Mas aqui a situação é bem diferente, porque para o interior não há agendamento pela internet. Aqui em Iranduba, são cerca de 24 mil eleitores. Todos os dias, o TRE disponibiliza apenas 10 senhas. Isso é por conta da falta de funcionários para realizar esse tipo de serviço. Agora explica isso para a dona Gracely, que espera mais de 20 horas para poder ser atendida. Eu cheguei às 5 horas da tarde. De ontem? De ontem. Para poder pegar a ficha? É, mas tinha 3, 5 pessoas na minha frente, só que os documentos voltaram e eu fiquei como primeira. A Ana chegou junto com a amiga e classifica a espera como humilhante. Eu acho de respeito, né? A gente ficar dormindo aqui nesse chão, né? A noite toda, no frio. O papelão é colchão e o celular companheiro para enfrentar longas horas. Os eleitores de Iranduba passam por dificuldades. Quase todos eles vieram para fazer o cadastro biométrico para as próximas eleições. A Letícia é um deles. Ela é de Terra Preta, uma comunidade próxima de Novo Ayrão. E tenta pela terceira vez o atendimento. Eu tenho que ficar lá esperando o barco, que ele passa meia-noite, aí de lá chega às 6 horas da manhã aqui, aí do Porto São Raimundo tem que vir para cá, pegar onde para vir para cá, para Iranduba. O atendimento vai de 1 da tarde às 7 da noite. Por isso, muita gente não aguenta com cansaço. É uma vergonha, né? Para nós, para a constituinte brasileira, ter que, nós seres humanos, passar por essa humilhação. Veja bem, como está chovendo, nós temos que correr aqui para lá, debaixo do correio aqui, para não ter que pegar essa chuva, né? O TRE informou que o cadastro biométrico já foi feito em Iranduba e terminou ano passado. Ainda segundo o tribunal, não há necessidade de filas e os eleitores vão ter até maio para resolver as pendências ou solicitar o título pela primeira vez. Já está aqui em Manaus o bebê prematuro que sobreviveu ao parto em Jutaí, no interior do estado. A irmã dele morreu na quinta-feira. Eles nasceram de seis meses e com problemas respiratórios. O casal de gêmeos usou máscaras de oxigênio improvisadas com garrafas PET. O bebê que resistiu pesa um quilo e cem gramas e se chama Gabriel. A mãe é uma jovem de 20 anos. O estado de saúde da criança é grave e inspira cuidados. Depois que a irmã do bebê faleceu, a Secretaria de Estado de Saúde enviou uma equipe médica ao município. Mãe e filho foram trazidos aqui para a capital em um avião UTI. Os dois estão internados nesta maternidade que fica na zona leste de Manaus. A família ainda está revoltada com o que aconteceu. Para mim dói muito quando eu olho as fotos. Eu fico muito chocada com isso. Os bebês eram prematuros e, segundo os médicos do município de Jutaí, nasceram com problemas respiratórios e precisaram de máscaras de oxigênio. Por falta de material adequado, eles improvisaram máscaras feitas com garrafas PET. Se tivesse um aparelho, com certeza ela tinha resistido como o outro está resistindo agora. A Secretaria de Saúde do Amazonas abriu uma sindicância e investiga o caso. Dois homens foram presos hoje em flagrante por roubar fios elétricos da ponte Rio Negro. A polícia chegou até a dupla depois de denúncia. Ítalo Rodrigo da Silva Gomes e Maicon Freire Colares estavam embaixo da ponte descascando os fios. Os furtos ocorrem a várias horas do dia, de madrugada, pela manhã. E hoje a equipe da DRF estava pela manhã, campanando, esperando a ação desses infratores. No ano passado foram investidos 800 mil reais em manutenção da fiação elétrica na ponte Rio Negro. Ao todo são aproximadamente 40 mil metros de fiação. Com os furtos do material já foram feitas três reposições. Prejuízo de 2 milhões de reais. Nós estamos ao lado da ponte Rio Negro, era nesse terreno aqui que os suspeitos acampavam depois dos furtos. Por toda a parte encontramos muitos fios descascados, lixo, roupa, uma espécie de barraco improvisado mesmo. A dupla lucrava 13 reais no quilo do cobre. A polícia não descarta a possibilidade de ter outros envolvidos. O sucateiro que compra esse material furtado, ele pratica o crime de receptação qualificada, de 3 a 8 anos. Ítalo e Maicon foram presos em flagrante por furto qualificado. Eles foram levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os focos de incêndio tem preocupado aqui no estado. Mais de 700 foram registrados em janeiro. A escassez de chuva contribuiu para isso. Essas imagens foram feitas por brigadistas de Novo Airão. As chamas avançam floresta adentro. O incêndio no Parque Nacional do Jaú já dura mais de 20 dias. Novo Airão, Barcelos e Presidente Figueiredo são os municípios que mais preocupam. Nessas áreas, os registros de focos de incêndio aumentaram em janeiro. Nós temos mais de 14 áreas com focos de incêndio e com equipes atuando, principalmente brigadistas da região. E em algumas nós já atuamos diretamente com o nosso pessoal. 760 focos de incêndio foram registrados em janeiro aqui no estado, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em janeiro do ano passado, foram apenas 35. O Amazonas tem vivido um período atípico. As chuvas estão abaixo da média. Em muitas regiões do estado, a vegetação continua seca, o que contribui para as ocorrências de incêndio. Essas áreas são áreas de risco nesse período, principalmente porque não houve a retomada das chuvas. Então, esse período, que seria um período bastante chuvoso aqui no Amazonas, ele continua seco, continua quente. O Corpo de Bombeiros enviou um caminhão como esse para a Presidente Figueiredo, com capacidade para 4 mil litros de água. Ele vai ajudar no combate a incêndios que acontecem na região. Outros municípios também devem receber reforço nos próximos dias. Daqui a pouco, o carro pega fogo em área central da capital. E ainda, feijão e arroz vão subir de preço. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto